Nosso decore traz a ambientação de uma área de festa, uma área social, um grande empreendimento da 3BS Construtora, onde todos os móveis foram escolhidos na Castelo Móveis e Decorações pela arquiteta Érica Pandolfo. Érica, primeiramente, meus parabéns pelas escolhas. E vamos lá, conta pra gente como é que foi a sua escolha, como foram as escolhas, porque muitas vezes quando a gente olha um ambiente já pronto, parece simples, mas na hora de escolher, é difícil, hein? Tem muita opção e aí a gente tem que escolher o que com certeza vai ficar bem melhor aqui no ambiente, né? Com certeza. Eu acho que você falou uma coisa que é o que acontece com todo mundo. É muita coisa, são muitas as opções. Você vai escolher uma cadeira aquela infinidade, as mesas ida, enfim. Como escolher, Érica? Então, em primeiro lugar, a gente vê a composição do ambiente, né? Pra poder escolher os móveis e dimensioná-los também de acordo com o espaço. Então, o que a gente fez? Foi selecionado um ambiente aqui, os móveis pra esse ambiente, que conforte as pessoas que vão estar aqui. Então, a gente escolheu, por exemplo, um tecido, né? Que é esse coríssimo, que ele é confortável, ele é gostoso o toque, mas também, por ser um espaço de muita rotatividade, pra limpeza. Ah, boa! E aqui é um lugar que é assim, festa, comida, bebida, quer dizer, é fácil de limpar. A cor, né? Você vê que é uma cor agradável, que compôs com o ambiente, com a madeira. Sim. E que, por não ser tão claro, então se cair um refrigerante, cair algum suco, ele é fácil de limpar. Boa! E as mesas? A mesa, a gente escolheu a redonda pra poder fazer essa parte de sociabilização, né? Então, aqui, e poder acolher mais pessoas, se precisar, né? A cor também, uma cor clara, né? Pra poder trazer uma coisa mais, um ambiente mais agradável. Olha que legal! A mesa redonda, ela acolhe mais as pessoas, né? Com certeza, né? Ela tem essa coisa de caber mais, sempre cabe mais um numa mesa. Cabe mais um, vai um pouquinho pra lá, cabe mais um, vai um pouquinho pra lá, cabe mais outro. Então, sempre tá agregando mais pessoas aqui na conversa, né? Nesse momento, que aqui é uma ideia de conflaternização. Então, pra tá sempre acolhendo mais pessoas aqui no ambiente. Olha que legal! Bom, vamos lá, vem cá, que aqui a gente tem uma bancada, que a Erika também escolheu aqui, umas banquetas, também da Castela Móveis e Decorações. Aqui, você já escolheu uma outra cor. A gente escolheu um bege, né? Pra poder contrastar com o nosso... Olha ela aqui, maravilhosa! O balcão, então ele contrasta com esse balcão e traz um pouco da cor das cadeiras nos detalhes, tá vendo? Hum, boa! Aqui assim, né? Isso! Gente, vamos atentar pra isso, né? A Maybi, toda hora, a gente vai gravar com ela, ela fala assim, isso conversa com isso. As coisas têm que conversar na ambientação, Erika? Com certeza, porque é o que faz a diferença. E é o que deixa o ambiente mais bonito. Então, se a gente coloca uma coisa que não tá dentro da composição, não vai ficar harmônico, né? Então, não fica um ambiente nem gostoso pra gente estar. Então, com certeza, a gente sempre vai puxando de um espaço pro outro, de uma cor pra outra, pra poder compor tudo. A Erika foi muito feliz em escolher um mobiliário aqui pro Salão de Festas, pro Espaço Gourmet, que na verdade, gente, são móveis pra ambientes residenciais, né? Então, as cadeiras, as mesas e as banquetas, a gente vende pra sala de jantar, a gente vende pra varanda gourmet, e nós conseguimos aproveitar os móveis residenciais pras áreas comuns, até porque são móveis de extrema qualidade, então as cadeiras são todas em madeira maciça de jequitibá, as mesas laqueadas com tampo de vidro, elas estão extremamente firmes e estáveis, então é muito bacana que os móveis residenciais a gente consegue colocar aqui, nas áreas comuns desse condomínio. Aqui, Erika, é um ambiente integrado que compõe essa área? Isso, ele é um outro espaço, porém ele pode ser utilizado os dois no mesmo tempo, né? Então a gente tem a opção aqui de usar só ele ou separado. A escolha aqui da mobília, a gente vê que você trouxe mais ou menos o mesmo estilo, mas você mudou as cores, mudou as cadeiras, aqui é mais uma poltrona. Como é que foi essa escolha? Aqui a escolha foi um ambiente um pouco mais escuro, para criar essa ideia de bar mesmo, né? Ah, legal! Apesar que a gente tem aqui a parte da gourmet também, da churrasqueira, então cria esse clima, mas para poder estar bebendo, conversando com os amigos, né? A poltrona, ela já tem um braço, né? Para a gente poder descansar. Então ela já tem um braço, também num tecido que dá para a gente limpar um pouco mais escuro, um pouco mais para o cinza, para compor aqui com o nosso tijolinho lá, que está para o preto. Olha que legal! Érika, você diria que os ambientes mais... Os ambientes não, a mobília mais escura, traz mais essa cara de bar, a pessoa que quer dar esse aspecto, digamos, uma das opções, uma das formas é escolher cores escuras? Cores mais escuras. O preto, principalmente, né? Nos remete muito a isso. A ideia dessa banqueta, também, um pouco mais espojada, que traz essa ideia bem de uma coisa mais industrial, também. Então dá uma ideia de bar, também. Então por isso que a gente fez essas escolhas, né? Que foi feita essas escolhas para poder compor com esse espaço e com a ideia do que é o ambiente, para que ele vai ser utilizado. Inclusive, gente, essas mesas redondas que estão na laca preta com o vidro preto, nós já vendemos para a sala de reuniões, nós já vendemos para a sala de jantar, nós já vendemos para a sala de almoço e para varandas gourmets. E, mais uma vez, utilizamos o mobiliário residencial aqui, para a varanda gourmet. Essa mesa preta faz na laca off-white, na laca fendi, faz toda na madeira, assim como a poltrona, também, que eu estou sentada. A gente consegue personalizar em diversos tecidos, cores e acabamentos, também. E no hall de entrada, olha isso. Parabéns. Que lindo, né? São excelentes escolhas. Aqui também, tudo castelo, móveis e decorações. Castelo, móveis e decorações. Peças maravilhosas, modernas, né? Com essa cara de aconchego mesmo, para chamar a pessoa para dentro do prédio, né? Com um tecido confortável, as cores que a gente compõe ali com o quadro. Então, eu fiz as escolhas dentro, realmente, assim, do que o ambiente é, né? Que é para receber, que é para a pessoa, às vezes, estar aqui esperando alguém sentar, algo bem confortável, né? Peças mais retas, para ficar bem harmônico. Então, foram escolhas, assim, bem assertivas. A gente vê que as escolhas foram assertivas. As mesas orgânicas, que trazem aí um movimento, tanto as mesas de centro, como a de lateral. Adorei as escolhas das cores. A paleta ficou linda. Parabéns, Érica. Obrigada. Você escolheu, muito bem escolhido. Ambiente maravilhoso. Obrigada. Com o diretor da 3BS Construtora, Borelli, primeiramente, meus parabéns pelo empreendimento de muito bom gosto e uma localização maravilhosa. Acho que a gente acertou, né? Muito. Porque, realmente, em termos de verde, e não deve perder, né? O verde. E a gente acrescentou um pouco mais com a praça na frente. Então, não sei, um ambiente gostoso, ideal. Maravilhoso. Essa praça na frente traz, assim, além de trazer, assim, uma vibe, uma energia boa, o visual fica muito bonito também, né? Muito gostoso. Aí dá até vontade de fazer piquenique na praça. É verdade. E essa praça, como é que ela aconteceu? Isso aconteceu, nós procuramos a prefeitura e propusemos fazer essa praça. Ah, vocês que fizeram, então? Nós fizemos a praça. Aproveitamos algumas árvores nativas, mexemos, né? E estamos acrescentados. E estamos aqui no passeio e tudo mais e tal. Olha que legal. Vocês vejam o cuidado e o capricho, né? A pessoa cuidadosa, ela é cuidadosa nos mínimos detalhes. Não é à toa que o empreendimento é um empreendimento que a gente vê que em cada cantinho dele tem, assim, uma peculiaridade. Aqui são quantos apartamentos? Não, nós temos 21 pavimentos, 4 por andar, são 84. Meu Deus, 84 apartamentos. E quantos anos foram? Alguns anos, agora que ele acabou de ser entregue? É, isso. 3 anos, mais ou menos. Ah, foi rápido, então? Não, então, mas aí depende muito, como você quiser fazer, se você quiser fazer a estrutura mais rápida, anda mais rápido, mas não há necessidade, né? É, tem que fazer bem feito, é isso que importa, entregar um apartamento de acordo com aquilo que as pessoas sonharam. Porque quando a gente fala de imóvel, a gente tá falando de sonhos. Ah, eu sempre falo isso. Não é? É a realização de sonhos, é a realização da morada, daquela pessoa que sonhou. Então, assim, além de uma grande responsabilidade, eu acho que tem que ter esse cuidado, esse carinho, né? É, e tem muita história no meio, né? Muita coisa. Então, traz muita recordação, é legal. Agora, um imóvel é como se fosse um filho, né? Você, depois, tem que cuidar. É isso mesmo, tem que cuidar sempre. E, bem-vindo, ideia aí de mais prédios por aqui? Sim, a ideia é mais dois vizinhos aqui. Olha só que legal. E esse é o primeiro empreendimento ou você já tinha feito isso? Não, nós temos já quase dez anos, dez anos. Olha só, fazendo história em Ribeirão Preto, então. É, é. E eu tenho muito pra fazer. É isso aí. Eu acho que a sensação é essa, né, Borelli? É, é. É a sensação de que, na hora que você entrega um empreendimento, já tá pensando no outro? É. Não, já, na hora que entrega, você já pensou, hein? Já pensou? Não pode esperar, não. Olha que legal. Mais três anos, não, já tem que ter pensado. Porque aí tem a fase de aprovação de projeto, tem a fase dos complementares, porque você não faz só arquitetura, né? Hidráulica, elétrica, estrutura. É um conjunto de coisas. São vários. Então, isso tudo tem que andar junto, né? E quando foi entregue? Você ficou contente com o resultado? É, a gente... Nós entregamos, mas ainda não como eu queria. Eu quero fazer uma festa de entrega. Olha isso! Vem festa por aí, então. Então, que legal, eu acho, eu sou super a favor sempre de comemorar a celebração, a comemoração é um marco sempre de uma maneira gostosa, agradável, de um momento, de uma entrega, de uma virada de ciclo. Sim. Então, vem aí, uma grande festa. Não, não digo uma grande, mas uma festa. A escolha do mobiliário aqui para esse espaço de entrada, para o hall de entrada, também foi uma escolha perfeita. As mesas de centro, que são a mesma linha da mesa de apoio, que é uma linha orgânica, que está contrastando com as linhas retas do sofá, das poltronas e do tapete. E tudo isso vocês encontram na Castelo Móveis Decorações e vocês conseguem personalizar em outros tamanhos, outras medidas, outras cores, acabamentos e revestimentos para o seu espaço comercial, corporativo ou residencial. Então, eu vou aproveitar para fazer o convite para vocês irem pessoalmente até a loja, conferir tudo isso e muito mais. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. E aí E aí E aí